Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui com vocês sobre algumas opções que na minha opinião poderiam ser ótimas alternativas para o Cruzeiro como se fosse um novo Arrascaeta, que tem um cara que vem se destacando lá no Defensor do Uruguai, na seleção do Uruguai pela categoria de base e eu ficaria de olho nesse jogador, além desse eu quero falar de outros dois aqui, um outro meia que eu ainda não conhecia entendeu? Pesquisado aqui no futebol uruguaio e é um atleta com potencial gigante, vou trazer aqui mais detalhes nesse vídeo e uma opção para centroavante, vinda do futebol do Uruguai, é aquela coisa, o Cruzeiro certamente vai buscar mais um centroavante no mercado a grande questão é não sabendo, se vai ser um cara que vai chegar com protagonismo ou por exemplo um atleta que seja promissor porque eu acho que não tem essa necessidade, porque tem as opções no caso da categoria de base, seja o Fernando, o Tevez, o Stênio, o Juan Índio enfim, pode deixar também a sua opinião aqui embaixo, o que você pensa desse assunto, vou comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje só antes de começar, vamos aproveitar aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal, me chamo Gustavo esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a vida de vocês para chegarmos a essa meta de 42 mil inscritos aqui embaixo falta aí poucos inscritos para chegarmos a esse objetivo, menos de 260 no momento que eu estou gravando esse vídeo então se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajudou bastante a chegar aqui a essa meta bom, então vamos lá, quero falar aqui sobre uma opção para o Cruzeiro ficar de olho que é o Anderson Duarte, meio campista uruguai, que eu já até falei aqui no canal sobre ele eu vou falar sobre dois meias que eu acho que teria esse potencial para ser um novo Rascaeta para o Cruzeiro ele que tem apenas 19 anos de idade, joga de meio ofensivo e também de ponta esquerda foi muito bem pelo defensor do Uruguai e também na Copa do Mundo Sub-20, no qual o Uruguai foi campeão o Anderson foi um dos principais jogadores vou deixar aqui então os números dele para vocês ele tem 1,75m, é destro, nessa última temporada pelo time principal do defensor 26 jogos, 8 gols e 3 assistências na temporada anterior em 2022 com 16 para 17 anos ele já tinha disputado 18 jogos e 1 gol marcado além desse desempenho muito bom pelo defensor em 2023 quando ele termina inclusive a temporada como titular as competições pela seleção uruguaia foram muito boas também né o começo do ano mais ou menos, em fevereiro, quando ele disputa o Sul-Americano Sub-20 foram apenas dois jogos, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência mas a partir então de 2020, de setembro do ano passado na Copa do Mundo Sub-20 ele foi muito bem pela seleção uruguaia foram sete jogos com três gols marcados realmente um ótimo desempenho do jogador se você for pegar assim então, ele foi um dos top 5 artilheiros da competição e o terceiro atleta do Uruguai com mais gols marcados no título da Copa do Mundo da categoria para a seleção uruguaia então é um cara que vem se destacando bastante vai lembrar que o Rascaeta quando estava ainda no defensor tinha números um pouco melhores né, podemos dizer assim muito por conta de que o Rascaeta já estava mais formado né ele chegou no Cruzeiro com 20 para 20, 22 anos se não estiver enganado agora e o Anderson Duarte que eu estou falando aqui, ele tem 18 né, atualmente o Rascaeta, o último ano dele pelo defensor né, 36 jogos, 9 gols e o antes de vir para o Cruzeiro na metade do ano 13 jogos, 6 gols marcados naquela época o defensor estava numa fase melhor quando disputava Libertadores e tudo mais inclusive contra o Cruzeiro só corrigindo, o Anderson Duarte tem 19 anos e o Rascaeta chegou ao Cruzeiro com 21 para 22 é hora de dar uma sequência aqui no nosso vídeo então um recado para vocês da DG Store loja de camisas esportivas, patrocinador aqui do canal com várias opções de camisas de times internacionais como vou deixar aqui alguns exemplos aparecendo para vocês de clubes aí do futebol europeu, da Alemanha, da Itália, da Inglaterra você pode adquirir a sua com desconto bem bacana vindo aqui pelo link embaixo na descrição você clica lá, vai ser direcionado para o Instagram deles que vai ter várias promoções de camisas desde R$90,00 a R$160,00 vai depender muito do modelo que você vai querer e você falando que veio aqui pelo canal e mandando né qual vai ser a opção que você vai querer você tem 10% de desconto falando que veio aqui pelo Cruzeiro News e a partir de duas unidades, frete grátis para todo o país então vai lá na DG Store, o link está aqui embaixo na descrição bom, outro aqui que eu não conhecia eu achei aqui dando uma pesquisada lá no futebol uruguaio é o meio campista Franco Gonzalez ele que é um meio ofensivo também, segundo atacante ou seja, uma função para a criação de jogadas e vem se destacando bastante pelo Penharol lá do futebol uruguaio e também pela seleção né, do seu país que foi muito bem inclusive ele e o Anderson Duarte jogavam juntos no último, na última Copa do Mundo né, Sub-20 ele então tem apenas 19 anos, é canhoto, 1,65m nessa última temporada chegou no Penharol no meio da temporada tá 14 jogos e 3 gols vale lembrar que ele é revelado pelo Danúbio havia jogado aí então entre 2022 e 2023 um pouco mais de 34 jogos, 1 gol e 4 assistências e aí se destacou principalmente na Copa do Mundo né antes de chegar no Penharol eu vou deixar aqui para vocês então os números na Copa então, 7 jogos, 2 gols e 1 assistência na Copa do Mundo Sub-20 e no Sul-Americano Sub-20 também foi titular 8 jogos, não marcou nenhum gol mas deu uma assistência e foi titulado o time então do Uruguai que tem como base o Franco Gonzales nesse meio de campo até esqueci de pesquisar aqui para vocês o valor de mercado dele né, o Franco Gonzales porque o Anderson Duarte tem um valor próximo da casa do site Transermarket né na casa dos 5 milhões de euros ou seja, 25 milhões de reais talvez possa sair por menos, às vezes por mais mas enfim, qualquer uma dessas contratações seriam jogadores caros para chegar ali com pelo menos uns 15, 20 milhões de investimentos o Franco Gonzales tem um valor inferior tá algo próximo de 2 milhões e meio de euros ou seja, vamos colocar ali né 12 milhões de reais, 11 milhões não é um valor que eu considero totalmente fora da realidade do Cruzeiro hoje obviamente se o Ronaldo quiser fazer né esse investimento é claro que eu não esperaria que o Franco Gonzales ou o Anderson Duarte chegassem no Cruzeiro e fossem um titular absoluto porque esses caras são muito novos a pressão que tem lá no futebol uruguai não tem nem comparação o nível de jogo do que é uma Série A o nível de estádio, de futebol, de pressão, de torcida então acho que teria um tempo de adaptação até porque se você for ver são jogadores com 40, 50 jogos como profissionais mas de qualquer forma eu ficaria de olho acho que tem ótimas opções no futebol sul-americano e o Cruzeiro até aqui tem sido um pouco parado né em relação a contratações vindas da América do Sul bom, então quero falar agora com vocês também sobre uma opção para centroavante que eu já cheguei a falar sobre esse cara aqui no canal que é uma alternativa que eu acho que pode ser como se fosse um reserva imediato na posição para essa atual temporada então ele que é bem jovem jogou também a Copa do Mundo com os dois companheiros o Franco e o Anderson Duarte vou deixar aqui os números então dele para vocês o Luciano Rodrigues 20 anos de idade acabou de completar esses 20 anos onde ele é um centroavante um cara ali como se fosse um camisa 9 mesmo fez nessa última temporada pelo Liverpool Montevideo 34 jogos 9 gols marcados e uma assistência no caso números que não impressionam né não é 35 jogos 28 gols não mas esses 9 gols marcados foram muito mais para a reta final da temporada quando ele acabou crescendo de rendimento e conseguindo mais espaço lembrando que ele também jogou o sul-americano no sub-20 ele foi um dos artilheiros da competição com 5 gols marcados em 9 jogos além também de duas assistências esse sul-americano sub-20 que foi disputado em fevereiro de 2023 e na Copa do Mundo da categoria que o Uruguai foi campeão 5 jogos um gol marcado ele foi como se fosse um 12º jogador alguns jogos como titular e outros saindo do banco o primeiro ano dele então no Liverpool Montevideo 9 gols em 34 jogos no time profissional ele joga na equipe de cima do Progresso FC desde os 16 anos lá em 2020 aí a partir de 2021 ele começa a ter mais destaque 24 jogos 2 gols 2022 e 25 partidas e 5 gols é um cara que ainda está amadurecendo na equipe principal mas em relação à base no campeonato pela seleção uruguaia melhor dizendo tem tido sim um bom desempenho enfim acho que poderia ser uma alternativa de um reserva na posição ou um cara que vai chegar no campeonato mineiro e ter um pouco mais de paciência com o atleta pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer sobre o jogador aceitaria ou não aceitaria o que você acha dessa movimentação do Cruzeiro no mercado que até aqui o Cruzeiro tem busca ainda no mercado uma alternativa para meia uma alternativa para volante sem travante e mais um zagueiro se você quiser inclusive ver outras sugestões de conteúdos eu vou deixar aparecendo aqui na tela final para vocês o link também da DG Store está aqui embaixo na descrição e nos vemos então numa próxima